O Atlético nos preparativos finais para encarar o Grêmio, jogo amanhã, sete e meia da noite na Arena MRV e a tendência é para a formação titular, com o que tem de melhor com as voltas de Hulk, Paulinho, Scarpa, Batalha que não começaram jogando, por exemplo, contra o Vitória da Bahia no sábado passado. O técnico Gabriel Milito, até por questão de ritmo de jogo para os principais atletas, ele precisa colocar a galera em ação depois tem uma semana de prazo para o duelo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, fora de casa, e aí depois aperta. Tem o Vasco no dia 19 e o River Plate dia 22, um prazo muito curto entre as duas partidas de Copas do Brasil e Libertadores. Para esse jogo, as ausências confirmadas, o goleiro Everson foi expulso contra o Vitória, vai jogar o Matheus Mendes mais uma vez no gol tem jogadores que estão servindo seleções, Alonso, Alan Franco e Vargas estão fora também tem Bernard e Arana lesionados, seguem também sem condições de jogo. Agora a notícia sobre o Zarate é muito boa, ele ontem fez corridas ao redor do gramado está numa reta final de recuperação da cirurgia de hernia que ele fez recentemente. Há uma expectativa boa de que o Zarate vai entrar, quem sabe, na transição no fim dessa semana, início da próxima para ter condições de jogo, hein? Contra o Vasco dia 19 ou no máximo dia 22 contra o River Plate. Para amanhã, o Atlético pode ter Matheus Mendes, aí uma dúvida na direita, se vai começar com o Sarávia ou o Bruno Fux, com o Lianco, o Batalha e o Rubens, meu campo pode ter Otávio, Fausto Vera e Igor Gomes, Scarpa na frente, Paulinho e Hulk para esse duelo contra o Grêmio. Sobre grama sintética, ontem um evento do Instituto Galo, promovido na Arena MRV, em entrevista ao Paulo Azeredo, aqui da Itatiaia, o Rubens Menin garantiu que vai ter uma reunião essa semana no Atlético para definição do tipo de grama que vai se colocar na Arena MRV após o término dessa temporada. Há tendência de que seja grama parecida com o do estádio Newton Santos, Engenhão, no Rio de Janeiro, onde joga o Botafogo. E o clube vai investir 10 milhões de reais nessa troca de grama para o ano que vem. Sobre Rodrigo Caetano, possível retorno dele ao Atlético para a próxima temporada na função de CEO do futebol, a diretoria do Atlético nega esta informação, diz que não teve nenhum contato até agora. Um abraço!